Fala galera, beleza? Então vamos pra mais um vídeo. Lembrando, se vocês não são inscritos, se inscrevam aí, curte, compartilhe e poder dar aquela moral. Hoje então, vamos pra parte dos faróis do carro. A gente vai estar reformando esses aros aqui, estão bem enferrujados aí, bem detonados. Temos aqui também as lentes originais, novas. Os refletores, também precisam de uma moralzinha. E as lentes das lanternas, as duas Arteb Rela, porém não estão idênticas, uma queimou mais que a outra. Lembrando que essa daqui veio no carro, a outra a gente conseguiu, o mesmo modelo, tudo igual, mas coloração diferente. A gente vai estar dando um trato pra ficar tudo igual. E é isso aí. Frente do carro aí, desmontada. Bora agora então pra essa parte aqui, vamos dar uma moral nesses aros. Vamos estar lixando aí, e já já a gente volta com esses aros lixados, pra dar o primer. De volta aí então, ó, tudo lixado. Consegui tirar aquela ferrugem braba, que tava. Agora, bora dar um primer e chamar na tinta. Vamos lá. Já no primer, aproveitar esse sol aí pra secar logo. Já já, bora aplicar tinta. Pintar aí de cinza prata, VW64. Ficar na cor aí padrão. Vamos ver se vai ficar legal. Os aros aí já pintados então. Não tem muita diferença, né, do... Olhando assim pelo vídeo do primer pro cinza prata, mas... Tá aí, pintado. Agora, bora montar o farol. Vamos lá. Bora, galera. Aí, ó. Pintado já. Tudo legal. Ficou o resultado aí perfeito. Agora eu vou montar aqui. Já já eu volto pra ver como é que ficou. Aí, galera. Montado já. Tá faltando o refletor, né. Ainda tem que dar uma moral. Mas aí. Montadinho. Bem bacana. Ficou zerado. Agora fazer a parte do refletor. E acabar de montar pra poder botar no lugar. É isso aí. Vamos que vamos. Os refletores já ok. A gente conseguiu recuperá-los. Ficaram bem bacanas. Agora a gente vai montar os faróis. E botar no carro. Vamos ver como é que fica. Aí, galera. Como que ficou? Depois de instalado. Os faróis completamente restaurados. Carcaça original. Refletor original. Lentes originais. Agora zero bala aí. Novinho. Tudo restaurado em casa. Feito aqui mesmo na garagem. Ficou top. Ligar os faróis ali pra ver como é que fica. Aí. Que luxo. Ficou zerado. Top demais. É isso aí, galera. Tá ficando zero. E é isso. Super satisfeita com o resultado. Vambora. Galera. Os faróis finalizados aí. Vamos ver. Vamos ver esse tanque. O que que a gente vai arrumar? Arrancar ele fora agora. Lixar ele todo. E pintar. Arrumei uma tinta aí. Mais próxima possível da... Da original. Tom. Aqui não dá pra ver direito que ele tá meio escuro, mas... É isso. Bora tirar esse tanque fora. E pintar. Vamos lá. Aí. Tanque já fora do lugar. Tudo sujo. Vamos meter o jato ali. Deixar tudo zeradinho. E é isso. Tanquezinho aí. Essa cor horrível que pintaram. Vamos lixar tudo agora. Tirar o restante da gasolina que tá ali dentro. E vamos que vamos. Tanquezinho maltratado, judiado. Lavei ele todo. Tava cheio de terra. Mas tá inteirinho. Só a pintura mesmo que tá... Baleada. Tirei a boia aqui. Aqui é a cor original ali no meio. É isso aí. Vamos lixar ele todo agora. E já já eu volto aí. Vamos lá. Aí galera. Tanque já todo lixado. Agora vamos dar o primer. Pra poder tá dando a tinta. É um trabalhinho, mas... Conseguimos aí um resultado bem legal. Agora vamos chamar no primer. Ver se tem algum defeito ainda. O primer é já aplicado. Agora vamos corrigir alguma coisinha que ficou. E chamar na tinta. Poder tá finalizando aí esse tanque. Vamos lá. De volta aí, ó. Tanque já pintado. A cor que a gente usou foi cinza médio da GM. Porém a gente modificou ela um pouco. Escureceu ela um pouco. A gente escureceu ela um pouco. Pra poder chegar nesse tom. Bem próximo aí do original, né. Ficou bem bacana. Bora agora montar lá no carro. Olha aí, galera. Tanque já no carro. Ficou bem maneiro aí. Ficou bem próximo do original. Menos uma coisa agora. Os faróis aí também, ó. Uma vincha. A gente tá esperando chegar os para-choques agora. E as lanternas. A gente acabou recuperando, mas... Vendemos. Arrumamos... Um parzinho de lente rela alemã. Esperando chegar pra botar. No próximo vídeo, então, mais novidades. Se vocês estão curtindo aí. Deixa o like. Curte e compartilha aí. E segue a gente também. Até a próxima. E aí E aí E aí